Vou cantar a música de Joa e Silva aqui, é uma das músicas que o mais gosto dele, essa aqui, Nostalgia. Que eram tão lindas, restou minha saudade, que se faz em versos de uma canção, volta pra mim, amor, quero ouvir Tua voz, a me dizer, meu bem, quero Te amar. Quero sentir a brisa, admirar o céu, amar o pôr do sol e o perfume no ar. Então, minhas mãos solitárias terão novamente aquele calor que as tuas demoram. Então, os meus olhos tristonhos terão novo brilho, nascendo da chama da Tua presença. Volta pra mim, amor, quero ouvir Tua voz, a me dizer, meu bem, quero Te amar. Quero sentir a brisa, admirar o céu, sentir o pôr do sol e o perfume no ar.